Vamos ao vivo com Israel Espíndola, porque o Israel tem informações pra gente agora do setor policial. Israel Espíndola, quais as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas? Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, a bandidagem não dá trégua nem mesmo aí com chuva, viu? Deixa eu começar aí com as ocorrências do final de semana, porque muitas vezes nós quando saímos, a gente faz a consulta no Sigo e aí o boletim de ocorrência acaba entrando no sistema depois que nós já tivermos feito aí. Você se lembra, Ana, na semana passada, quando aquela relogioaria aqui em Três Lagoas foi furtada, que os ladrões entraram pelo teto, desligaram o sistema de monitoramento e fizeram aí todo aquele estrago, aquele prejuízo para este empresário? Pois é, Ana, novamente aconteceu aqui em Três Lagoas e no mesmo modo os operandes, só que desta vez em uma empresa, uma cooperativa agrícola localizada lá no Jardim Alvorada. Os bandidos ou o bandido entrou pelo teto, fez vários furos no teto dessa empresa, desligou o sistema de alarme e acabou arrombando o cofre e levou aí a quantia de R$ 3 mil. Muito semelhante aos modos operantes que aconteceu naquela relogioaria aqui no centro de Três Lagoas e a Polícia Civil com certeza já está no encalço aí desse bandido ou desta quadrilha que ainda não se sabe, mas certeza que logo em breve nós estaremos aqui trazendo a informação aí da prisão destes melhantes. Bom, ontem, Ana, por volta das 17h30 na rua Queixaromobim, no bairro Santa Luzia, uma mulher de 54 anos foi vítima de furto, mas veja só como aconteceu. Ela procurou a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência, ela informou que ela teria ido ao supermercado naquela região, fez sua compra, colocou tudo dentro de uma mochila. Ao sair desse supermercado com a sua bicicleta elétrica, no primeiro semáforo notou que já estava sem a mochila, ou seja, o ladrão é mágico, passou ali, levou a mochila sem a mulher perceber. E aí, é claro, o prejuízo é para essa mulher, essa vítima, porque além dos documentos, todos os documentos pessoais que estavam dentro da mochila, carteira, dinheiro e ali a compra que ela tinha feito. É bom ficar atento aí, você que transita nas ruas de Três Lagos, porque os bandidados aí estão cada vez mais mágicos, furtando mochila sem a mulher perceber. Lá no bairro São Carlos e o Ana, uma mulher de 49 anos também foi vítima de furto. De acordo com o boletim de ocorrência, ela teria chego na porta da sua casa, ali na Rua das Marias, estacionou o carro e deixou a bolsa no banco do passageiro. E aí foi rapidinho dentro de casa buscar alguma coisa, e quando voltou, adivinha? O compadre Lalau já tinha passado e levado a bolsa dessa mulher também com todos os pertences. Gente, a ocasião faz o ladrão, então fica atento. Nada de deixar o carro aberto, não, porque é rapidinho, porque a bandidagem está solta. Infelizmente, a mulher não viu quem tinha cometido este furto e não houve testemunhas também aí para ajudar a identificar essa mulher que teve também esse prejuízo aí, cartões de crédito, cartões do banco, documentos e dinheiro, infelizmente. E no bairro Nova Treze Lagoas, na Rua B, um homem de 50 anos procurou aí a terceira delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência de furto. Desta vez, o ladrão levou o hidrante da companhia de água a esgoto. Veja só, Ana, nem o hidrante agora é perdoado, os ladrões estão levando. O pior de tudo é que esse ladrão, para roubar o hidrante, quebrou a calçada, quebrou o portão, fez o maior estrago lá no bairro Nova Treze Lagoas. Que situação aí, prejuízo para este senhor aí de 50 anos, que teve toda a sua calçada e o portão destruído para que o ladrão pudesse levar o hidrante da companhia de água a esgoto de Mato Grosso do Sul. Ana, foram essas as principais ocorrências nas últimas 24 horas do setor policial. Mais informações do setor policial dentro do Pulseira de Prata, às 10h45, no TVC Agora. Volto com você.